Bom dia pessoal, aqui é o Zé Roque, estou aqui dando uma comidinha para os animais, a cachorrinha já comeu e está ali dentro da casinha dela, e a gatinha está aqui comendo, já acabei de colocar água limpinha para ela, comidinha, e ela está feliz da vida aqui comendo. Aí Branca, olha Branca, tá comendo aí irmão? Tá gostoso? Tá? Não dá nem atenção para a gente, está chegando o queixo ali, interessante né? Antigamente, os gatos antigamente caçavam rato, inseto, sei lá, isso se virava né? Hoje, os gatos de hoje é ração, que é tudo pronto, tá parecendo mesmo o pessoal de hoje né? Antigamente o pessoal, no meu tempo, no meu tempo de garoto, de menino, certo que as coisas evoluíram né? Mas, é, a gente, se quisesse almoçar, a gente tinha que chocar o arroz, é, socava o arroz no pilão, aí a mamãe fazia, e a mamãe ficava brava, a mamãe dizia, cadê? Cadê o Benedito? Vai socar o arroz pra nós, cadê a Cida? A Cida é minha irmã mais velha, cadê a Sônia? Ela ia na Piazinha. Então, é, a gente tinha que socar o arroz, pra fazer o almoço, era gostoso demais, era uma delícia aquele arroz, a gente tava com tanta fome que o arroz era tão bom, tão saboroso, que hoje é difícil a gente comer um arroz saboroso, como aquele que a gente socava no pilão. Da mesma forma era o café, meu pai tinha um, chamava de escaçador, é o engenho de muer cana, ficava uma pessoa do lado de cá, outra de lá, tocava, virava aqueles cambitos de madeira, exprimia a cana, saia o caldo, levava rapidinho pro fogão, fervia, espumava, tirava aquela espuma, ficava limpinha. Aí a gente passava no coador e aí tomava aquele café saboroso. Era uma delícia também, era tudo com trabalho, mas tem uma coisa, era tudo delicioso. Olha, hoje a gente compra o arroz, às vezes a mesma marca de arroz, um pacote tá bom, o outro não dá. Compre o feijão, mesma coisa, né? Compre o pó de café, então nem se fale. É cheio de grão ardido pro meio e não dá gosto nem de tomar o café. E o café a gente torrava também no fogão, na panela. O bolo a gente fazia na panela, minha mãe fazia na panela. Amassava a massa, colocava na panela, botava no fogão, colocava uma tampa, era uma panela de ferro, colocava uma tampa e enchia de brasas. E dali a pouco, né? Aquelas brasas e o calor de cima para baixo, de baixo para cima, com o calor do fogo, do fogão. Dali a pouco, o bolo estava pronto. Tudo passou. Tudo passou. Como tudo passa na nossa vida. Tudo passou. Mas tem uma coisa que não passa. É a palavra de Deus. A palavra de Deus não passa e nunca vai passar. Jamais passará. Essa é a verdadeira e a razão de nós viver. Jesus, ele está nos céus, mas está aqui comigo, está aí com você, onde você estiver. Eu deixo uma mensagem pra você através de estar aqui tratando desse animalzinho. Eu deixo uma mensagem pra vocês. Jesus te ama. Deus abençoe a todos. Fique com ele no coração. E até a próxima, até o próximo vídeo, Zé Roque. Zé Roque tem mais vídeo pra fazer. Veja bem, como eu disse, né, sobre os animaizinhos. Olha aqui, ó. Olha aqui. Quem vem atrás de mim. Me procurando, é, para que eu possa dar de comer a eles. Olha ali, tá vendo? Olha lá. Filhotinho estava ali também. E agora entrou no mato ali. Eles vêm me procurando, porque eu tenho uma, sempre tenho uma comidinha pra eles. Vem, né? Vem cá, vem. Vem aqui. Vem. Vem aqui, vem. Vem aqui, ó. Vem. Eu sei também. Vem. Pode vir, desce aí. Vem, tá? Tch, 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 tch. Aí ele ali, ó. Tch, 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 tch. Aí, ó. Tá. Aqui, ó. Vem. Vem cá, vem. Vem. Vem aqui. Tá. Vem cá. Vem cá. Vem aqui, vem. Vem. Vem cá. Ó. Ó. Aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Olha só. Ele pega e chama o filhotinho. O filhotinho já veio, ó. Olha lá. São dois do mato lá. Ó. Agora tem três ali, ó. Ó. Tinha dois escondidos lá no meio do mato. Saiu pra comer o que ele passou pra eles. Não é lindo isso? Isso é natureza. A gente tá na chácara, é uma gostosura. A gente tem convívio com os animaizinhos, convívio com os gatos, com os cachorros e com as aves. Que estão aqui, é, sempre nos rodeando. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. Zé Roque tá orando por vocês. Amém.